Tem várias pessoas que você conversa com elas, você pergunta assim, é, pô cara, sabe aquele, vamos dizer assim, o cara da vó, o cara é mó rico, milionário, não sei o que, né? Daí você acaba puxando um papo e as pessoas, a maioria delas fala a mesma coisa, você fala assim, putz, esse cara teve sorte na vida, né? Nasceu em berço de ouro, ou o pai dele já fazia as coisas, então ele aprendeu, esse cara teve sorte. Só que assim, você acha que é sorte mesmo? Ou é força de vontade? Tem uma diferença, sorte é que nem aquela pessoa que vai lá e faz o mileto da loteria e acaba ganhando na loteria, sem mais nem menos, só com alguns números. E força de vontade é aquela pessoa que se esforça, todo dia acorda cedo, vai, trabalha, faz, porém as pessoas às vezes, ah cara, as pessoas às vezes não vê o que as pessoas fazem, porque, assim, o que a gente acaba fazendo, na, vamos dizer, na hora que você tá trabalhando, em alguma loja, alguma coisa, na hora que você tá trabalhando em alguma loja, alguma coisa, todo mundo tá vendo, você tá lá, tá vendo que você tá trabalhando das nove às, das nove às dezoito horas, sei lá. Só que depois disso ninguém mais vê o que você faz todo santo dia, as pessoas às vezes acham que você trabalha das nove às dezoito, vamos dizer assim, e chega em casa e vai ser TV, vai ser Netflix, vai fazer outra coisa. Só que a maioria dessas pessoas que acabam enriquecendo mesmo, de verdade, elas chegam em casa, ou elas pegam um livro pra ler, Tony Robbins, eu peguei esse livro pra ler, muito bom. Ou elas começam, já escreveu o que elas vão fazer no outro dia, ou elas já começam a ver vídeos pra terem ideias pra fazer no seu negócio, alguma coisa nova, porque, assim, se você não inova, você fica pra trás. Entendeu? Vamos dizer assim, se eu, não criticando quem tem, mas, vamos dar um exemplo, se você tem uma loja, e só fica a mesmice de, pô, não, não, só atendo o telefone, aqui não trabalha com WhatsApp, porque essas coisas novas não demandam mensagem, você é mais da antiga, vamos dizer assim, você acaba perdendo muito cliente, hoje a nova geração, a turma que tá vindo, eles vão entrar com essas coisas de WhatsApp, eu mesmo, sinceramente, uso muito pouco telefone, uso muito pouco telefone, até meu celular mesmo, eu não uso mais pra ligação, eu uso pra WhatsApp, se eu receber uma ligação no dia é muito, agora se eu receber mil mensagens por dia é pouco, então, se você não inova, você morre, então, pessoal, é isso, é, você morre, você fica pra trás, e, pessoal, só isso, cara, não é sorte que a pessoa tem, sorte é aquela pessoa que ganha na loteria, porém, é que a maioria delas sempre falha, sempre perde todo o dinheiro, porque não tem estrutura, não tem cabeça pra estar com tanto dinheiro na mão, então, é, não é sorte, é questão de força e de vontade, esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas fica legal, é, o que eu quero falar também é uma coisa, que uma vez, trabalhei numa fábrica, até perguntei pra um colega meu, eu falei, cara, você ganha um milhão, o que você ia fazer, mano? Na minha cabeça, eu falava, putz, eu ganhasse um milhão, montava umas par de empresas pra me render mais ainda, né, mano? Putz, ia ser bom, daí eu perguntei pra ele, ele falou assim, um milhão? Comprava viata e me aposentava, e pior que falou sério, não falou brincando, não, tem muita gente que segue pegar um milhão de reais e aposenta, só que assim, um milhão de reais não é pra vida toda, se você souber gastar, ele dura a vida toda, só que, tipo, não tem algo que esteja voltando, se você tem um milhão, ó, um exemplo também, se você tem um milhão de reais, é melhor você pegar esse um milhão de reais, comprar quatro apartamentos e ganhar uma renda de cinco mil, quatro mil reais por mês em aluguel, do que deixar esse um milhão parado e gastando de pouco em pouco. Ah, mas eu vou comprar apartamento, eu tô com um milhão, vou ganhar uma renda de quatro mil só por mês, não posso gastar mais? O ideal é não, é não você gastar, você não gastar. Por quê? Porque é uma renda que vai te vir todo mês, sem contar que os apartamentos você compra por 150, daqui um, dois, três, sete anos, tá valendo 300 mil, 400 mil reais. Então, é uma renda, é uma renda fixa, é uma renda que você sempre vai ter. Então, é assim que você faz o dinheiro render. Tem as vezes pessoas que perguntam, putz, por que o cara gastou 250 mil no apartamento, vai demorar pra voltar esse dinheiro? É melhor demorar pra voltar esse dinheiro do que ele gastar todos esses, vamos dizer, 250 mil e nunca mais voltar. Então, é melhor voltar de mil e mil por mês do que acabar e não ter mais nada. Então, é isso que eu deixo pra vocês, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e tamo junto. Daqui a pouco a gente já faz mais vídeo pra você. Tem vídeo todo dia às nove horas, às, minto, às meio-dia e seis horas da tarde. Segunda é sábado, beleza? Valeu! Tchau, tchau!